E aí pessoal, beleza? E meu Slogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5. Olha pra câmera e dá tchau, tchau, tchau. Ó, eu te mato e é brincadeira, sou tipo uma trepadeira, mano, e você perde o socorro. A diferença de quem é trepadeira, rap raiz, cresce sempre na encosta do morro. Ah, você não entende, eu fico com dó, PTK rima resistente, então me chame de cipó. Mas, mano, você não entende, não tem, PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Dudu não tá zen, cê quer parear, eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria, ou não? Ou você quer batalhar, eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas, que tem água mesmo na seca, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana, que conhece só na areia. E não dá nem suco ou mate. É, isso é normal, conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro, tô pó de paz. Se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá, você quer falar, mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender, é torta, mano. É, então para de palatota. Eu vejo aculturação, que sorte, mas também vejo expropriação. Pois a França fica no norte, burro. Ou saiba saber que a gente não se juntou com eles pra você. Separa, rapper. Não, você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu, roupa, só cena e a sua luz. Você não entende, é tipo França. Revolução, a gente prende. Ah, você é revolucion, mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai mastigar, eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz rançoar. Você vai suar muito, mano. Você não entendeu o que aconteceu, mano? A chapa perdeu? Ainda se custou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou. Sabe que não gostou, isso não se discute. Na verdade eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e guti. Fechou. Se dá alegria na base, hoje é que te brigo. Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo. Esse é o mano do do MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar. Não para de peixe, tipo Neymar e Ganser ou meninos da vila. Esse é o desfeixe, então me chame de Favis, dominei a vila. Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Pode até me chamar de prot e eu sou da vila. É um barril de rap e eu não sou o sal. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito e por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei aí, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar torada. O boy acaba de chifrar. Por isso, você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, bateu de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa, por isso, pro pessoal quero ver se levar. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombando mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão você ficou frustrado. Deixa eu voltar. Quer ataques nessa porra na sua? Deixa eu voltar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Olha o que é isso aqui que liga pra vocês O rei é pela postura coroa Dinheiro nunca defina o rei Tudo isso aqui você é hilero Você tá cantando barra nessa porra Eu não vou né coroa, fulgur, visorreiro Sem tanta massa É de Flamengo que eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado e coroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu pão é da atida vermelho Jamais será o pão é do Flamengo Eu te falo Tá cantando barra O que é isso aqui O meu professor Sou o capeta O secretário Pinto e Indecrino Se inscreva no canal Tio Cino Presse de tudo Vídeo Vídeo Pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se agarna Faz ela de um coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Eu já vou exterminar a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre O que é esse cara? Fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos Fala demais, pro beat Que é menos do tempo que tem na Por isso eu tô pouco me fudendo com seu consum As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Não vou cisa tantos nem barril de rap moleque Pois seu barril é pequeno de chaves muda no beat O Dudu trouxe barris mas é de dinamite Olha gasolina na rima Faltou petróleo no óleo mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar a subida o meu morro é foda Sobe no gás Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria e o gás... A bateria riu. Ah não, ah não, ah não! Aê, matar, demicídio! Que resposta foi? Aê, freta atenção na resposta, rapaz! É pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Quero ver, quero ver! Vou, 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 vou! Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava! Aê, 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 aê! CH agora em brasa, com certeza eu sempre vou chorar na sua casa, porque cê não passa de um qualquer. Vou chorando, eu espaltei o budu, desculpa, tome seu café. Aê, 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 aê! Agora comigo você vai arrumar briga, suave, malucia, leva pipoco. Cê acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Vou, 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 vou! Então não adianta você querer vir me julgar. Cê vai falar de fã clube, demorou a parceira ou a prenda? Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda. Aê, 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 suave, pode crer. Não preciso morrer pra eles me reconhecer. Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado. Ooooooh! Conseguindo, em minha mente com certeza sei que vai fluindo. Você falou a mão, então se assusta. Com uma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar. Ooooooh! Se você chorar, chega, já vem aqui parar de exterminar. Suave, mano. Grande, muito grande, XXL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Cê não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo, é três corcovas? Ooooooh! Eu quero falar isso, é absurdo. Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Ooooooh! Ele como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de buldogue, eu sempre zoço a testa. Ooooooh! Ooooooh! Meu amor. Ah tá acabando a energia, raciona. Desliga o refletor. Ooooooh! Ooooooh! Esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com o LED. Ooooooh! 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 Batalhas aqui no canal RimaSlogadei Rapaziada, se inscreva no canal e ative o sininho É nóis Ôôôôôô Né tu? Ôôôôô Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o calote O lixinho Faça rima, né? Snob Estava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle E não te afinge Se eu odeio o Bob Seu time é Mac O Burger King Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso Logadei Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre deixar o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal